Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a segurança do cartão Pag. Houve mudanças? Resolveram os problemas? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, vários inscritos do canal me perguntando ainda sobre a situação do cartão Pag. Esse cartão aí sem anuidade, um cartão que veio para brigar com o Nubank. Um cartão 100% gratuito, não tem tarifas. É um cartão digital onde você abre pelo aplicativo de celular. Você pode parcelar suas compras. Tem limites para fazer compras em sites nacionais e internacionais. Você também pode usar o cartão em aplicativo de celular. É um cartão que você pode usar o limite para fazer saque nos caixas de 24 horas com juros de 1,99, um dos menores juros de crédito do mercado. Porém, muitos problemas surgiram em meados de 2018 e agora em 2019 continua o mesmo problema do Pag. Então eu linkei aqui alguns dos problemas que eu recebo no canal e eu vou compartilhar com vocês aí sobre o que vem acontecendo com o Pag. Um dos problemas é a demora para entrar no aplicativo do celular, né? Então aparece aí para vocês colocar o digital ou a senha, você clica, fica rodando, rodando, rodando e não entra na conta. E quando entra, não está disponível as funcionalidades do aplicativo. Outro problema que acontece é quando você perde o seu e-mail. Esquece a senha, não lembra qual é o e-mail. Uma dor de cabeça para poder conseguir ativar a conta uma vez que você não tem telefone para falar com eles. O chat está demorado. Mandar e-mail estão demorando. Pelo app está difícil. Pelo meu aplicativo está difícil. Pelo Instagram e Facebook também está complicado. Então, para se comunicar, está tendo uma grande demora pelo chat. Então, nem se fala que praticamente não estão respondendo, né? Outro problema é quando você perde o número do seu celular. Ou você é roubado, perdeu o número. Para conseguir de novo falar com o Pag é a mesma situação. Não tem outro jeito, porque o aplicativo só entra naquele telefone de celular cadastrado. Então, com aquele número do celular, outro problema que está aí para ser resolvido pelo Pag. Outro problema... Olha o tanto de problema, hein? Outro problema é você... Quando quer gerar a fatura, você gera a fatura de um determinado valor e vai pagar aquele determinado valor que você colocou. Está tendo problemas também na hora de pagar com a fatura, né? Não consegue pagar aquele valor que você escolheu. Outro problema é essa onda de cartões bloqueados que você não fez a compra, né? E aparece aí para você compras que você não fez. Não consegue a resolução, né? É fácil, né? Em alguns casos, vem sendo resolvido, conforme a assessoria de imprensa passou para a gente. Mas a grande maioria que eu vejo aqui no canal não tem a solução do seu caso resolvido. Eu recebi vários casos agora em meados de janeiro, tá? Do dia primeiro para cá, onde pessoas me passam casos terríveis, né? Falando que compraram dois mil reais no cartão não foi ele que comprou. Usar o cartão para pagar contas e boletos não foi eles que fizeram. Então, está acontecendo ainda os problemas. Ontem mesmo eu recebi dois casos aqui no canal de pessoas tristes, chateadas. Tentou falar com o Pag e não consegue. O cartão estava bloqueado. Ela tentou entrar no aplicativo e não conseguiu. Quinze dias depois ela conseguiu entrar no aplicativo e tinha feito um estrago na conta dela. Então, vem acontecendo esses problemas aí. No caso, não está resolvido. Os casos não estão sendo resolvidos. Eu vejo aí que as pessoas continuam com os mesmos problemas. Eu, a minha fatura venceu, se não me engano, dia 25 de dezembro, se eu não estiver enganado. Eu demorei cinco dias para conseguir entrar na conta do Pag, porque eu não conseguia nos horários que eu queria. Então, quando eu estava disponível para entrar no aplicativo, para poder acessar, para pagar a fatura, eu não conseguia entrar. Então, eu tive um problema aí em conseguir entrar no aplicativo, uma lentidão. O sistema ficava rodando, 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 rodando e não entrava na minha conta do Pag. Até me assuspeito e preocupado com essas ondas aí que estão acontecendo de roubo no cartão, golpe no cartão e ter acontecido isso comigo. Mas, no meu caso, foi apenas lentidão do sistema que eu não estava conseguindo. Tanto na empresa como na minha residência, eu não conseguia entrar nesses cinco dias no Pag. Aí, consegui entrar num belo dia, paguei a fatura e já bloqueei o cartão também para não ter mais problema com o Pag. Acredito eu. Até acabar essa onda aí. Eu vou acompanhando, vou passando para vocês aí a situação como está, desse cartãozinho azulzinho maravilhoso aqui. E muitos também entraram com a ação judicial, segundo as informações aqui no canal. Muitos já entraram com a ação judicial e mesmo com a ação judicial não estão resolvendo os problemas. Então, vamos continuar aguardando aí. Eu vou passando novidades para vocês aqui no canal, trazendo novidades aqui para vocês no canal. E aí, assim que estiver tudo resolvido, aí eu faço um vídeo também falando. Pessoal, agora está normalizado, está tudo resolvido, mas por enquanto não está. Vamos continuar cobrando o Pag aí para as soluções desse cartão aqui. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para o meu amigo Elielson Barbosa. Um grande abraço para você, meu amigo. Quero mandar um abraço para o meu amigo Geleia Notícia. Ele mora aí na cidade de Engravatá, estado de Pernambuco. Um grande abraço para você também, meu companheiro. O meu amigo Tiago Soares também. Grande amigo aqui no canal. Um abraço para você também. O meu amigo Paulo Ricardo. Abraço para Muniz Freire, Espírito Santo. Um grande abraço aí para você também, companheiro. José Marques. Um grande abraço também para você, meu amigo. Alexandre Fagundi Souto. Um grande abraço para você também. Rodrigo Biavaschi. Um grande abraço, meu amigo. O pessoal de Aparecida de Goiânia. Bye. Daniel Alves. Um grande abraço para você também. Eu já estive aí em Aparecida de Goiânia também, hein? Um grande abraço para todos vocês também de Goiânia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.